Olá! Está no ar o Destaques da Semana. E como não poderia deixar de ser, todas as atenções estão votadas para as eleições. Neste domingo, mais de 5 milhões de catarinenses deverão ir às urnas. Por isso, nós preparamos uma edição especial para você ficar por dentro dos últimos detalhes. Confira os principais assuntos. Justiça Eleitoral promove reunião para discutir operação de segurança e infraestrutura para o próximo domingo. Aplicativos ajudam o eleitor a fiscalizar o processo eleitoral. Número de partidos que disputam os cargos é menor que o registrado no último pleito. E TVA prepara cobertura completa para deixar você por dentro de tudo no dia de votação. Estas e outras informações você acompanha a partir de agora no Destaques da Semana. Fique com a gente! Uma operação de segurança foi montada aqui em Santa Catarina para o dia da eleição. O Tribunal Regional Eleitoral promoveu uma reunião nesta semana para acertar os últimos detalhes. Participaram do encontro grupos de inteligência, segurança e infraestrutura para garantir em conjunto um processo eleitoral tranquilo e transparente. O grupo reúne diversas instituições de inteligência, segurança e infraestrutura que estarão a postos para garantir a transparência e a lisura de todas as etapas do processo eleitoral. O presidente do TRE conduziu a reunião. O gabinete de pronta-resposta, nós não vamos chamar de gabinete de crise porque não existe crise alguma a ser demandada. Nosso gabinete de pronta-resposta é desde a Casano até a Polícia Federal. O que é isso? É um gabinete que se alguma coisa acontecer no dia, nós teremos as entidades devidamente pontuadas, localizadas e ao lado do TRE durante todo o domingo. Seja a Casano, seja a Celeste, seja a Polícia Federal, Polícia Militar, todos os acontecimentos passarão por esse grupo e esse grupo filtrará e procurará a solução imediata. A urna eletrônica tem bateria com autonomia de 13 horas de duração, caso exista interrupção no fornecimento de energia. As forças de segurança do Estado estão preparadas para o trabalho de garantir a tranquilidade no dia da votação. A Polícia Militar está preparada para essa eleição. Nosso planejamento já começou há alguns meses atrás, juntamente com o TRE. Estamos mobilizados e preparados para atuar já na véspera da eleição. A nossa atuação é vigilante e permanente em todo o Estado, em todos os pontos onde haverá locais de votação, interagindo com os demais órgãos de segurança, fazendo valer as regras estabelecidas pelo TSE. Então, foi a sorte que estamos preparados, orientados, contamos com a colaboração da sociedade, no sentido de acatar as nossas orientações. O Comandante-Geral da Polícia Militar também aborda o trabalho que será realizado na Assembleia Legislativa, na auditoria das urnas eletrônicas. Então, juntamente com o Corpo de Bombeiros, nós estamos preparados para a votação para ela no sábado, com toda a nossa estrutura à disposição, diante do sorteio que será realizado, de empregar nosso transporte rodoviário com viaturas para transportar essas urnas até Florianópolis. E, havendo a necessidade de um transporte aéreo, tanto a Polícia Militar como o Corpo de Bombeiros, com as suas aeronaves, irão apoiar o TRE para que possa chegar aqui em curto espaço e tempo, para que possa finalizar essa votação para ela. Então, tanto a Polícia Militar como o Corpo de Bombeiros estaremos participando também no sábado desse momento importante para o processo eleitoral. São mais de 5,4 milhões de pessoas aptas a votar em Santa Catarina e muitas delas ainda têm dúvidas sobre o que podem ou não fazer no dia da votação. Por isso, a gente preparou algumas das principais questões para você conferir. No dia da eleição, alguns comportamentos e práticas que normalmente não configuram infração podem ser considerados crime eleitoral sujeitos à multa e detenção. Por isso, é preciso ficar atento às regras. A lei eleitoral proíbe ao eleitor distribuir materiais de campanha no dia de votação ou tentar persuadir outros eleitores, o que configura a boca diurna, promover e participar de aglomeração ou manifestação de eleitores em prol de algum candidato ou partido, portar telefone celular na cabine de votação ou qualquer tipo de equipamento eletrônico que possa comprometer o sigilo do voto, como câmera fotográfica e filmadora. Eleitores que forem flagrados cometendo algum desses crimes eleitorais poderão pagar multas que variam de mais de R$ 5 mil até quase R$ 16 mil ou ainda cumprir pena de seis meses a um ano com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período. Já outros comportamentos são permitidos ao eleitor. Usar de forma silenciosa camisetas, broches, adesivos e até bandeiras do seu partido ou candidato, levar papel com o número dos candidatos anotado na cabine de votação, fazer publicação nas redes sociais sobre o seu voto, entrar acompanhado de criança na cabine de votação, desde que isso não prejudique o sigilo do voto, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem se dirigir à cabine de votação com um acompanhante, sem a necessidade de aviso prévio ao juiz eleitoral. O site do Tribunal Regional Eleitoral disponibiliza o manual e cartilha da propaganda eleitoral, contendo todas as orientações aos eleitores e candidatos. Nas eleições deste ano, Santa Catarina registrou menos partidos que vão concorrer às vagas disponíveis. São 28 siglas contra 33 em 2018. Você sabia que no Brasil existem 32 partidos legalizados junto ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE? Pois é, todos os filiados às siglas podem concorrer a cargos eletivos. Mas em 2022, o número de partidos é menor em relação a 2018. São 28 agremiações concorrendo em Santa Catarina. No pleito anterior, há quatro anos, eram 33. As eleições deste ano devem ser as maiores da história de Santa Catarina. São 966 pedidos de candidaturas. Ao todo, são 606 candidatos e candidatas a uma das 40 cadeiras da Assembleia Legislativa. 307 brigam por uma cadeira na Câmara Federal. 11 ao Senado. E 10 disputam o governo de Santa Catarina. E você vai ver depois do intervalo, aplicativos ajudam o eleitor a fiscalizar o processo eleitoral. Em instantes, aqui no Destaques da Semana. Essa será a maior eleição da história em Santa Catarina. Os números provam isso. Aqui no Estado, mais de 5 milhões de pessoas estão aptas a exercer o direito ao voto em cerca de 16 mil sessões eleitorais distribuídas nos 295 municípios. Só para as 40 vagas de deputado estadual, a disputa envolve quase 600 candidatos. Para contribuir com a lisura de todo o processo eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral elaborou e lançou alguns aplicativos, que podem ser baixados gratuitamente. Um deles é o aplicativo Boletim na Mão. Com ele, qualquer cidadão pode conhecer os resultados apurados nas urnas diretamente do celular. Desenvolvido pela Justiça Eleitoral, o aplicativo fornece acesso ao conteúdo dos boletins de urna impressos ao final dos trabalhos de cada sessão eleitoral, quando a votação é encerrada. O interessado precisa fazer a leitura do QR Code no boletim impresso e, automaticamente, passa a ter acesso a uma cópia digital do boletim no celular, contendo o total dos votos recebidos por cada candidato naquela sessão, além dos votos brancos e nulos. Outro aplicativo disponível para os eleitores é o Resultados. Ele permite acompanhar a contagem dos votos em todo o Brasil. Possibilita a consulta através do nome dos candidatos ou dos cargos em disputa. O aplicativo, também elaborado pela Justiça Eleitoral, ainda informa quem foi eleito e quem foi para o segundo turno. E, sem dúvida, as eleições são um dos elementos mais importantes da nossa democracia, mas elas ocorrem no país muito tempo antes da promulgação da Constituição de 88. Os registros históricos contam que a primeira eleição foi realizada ainda no período colonial. O funcionamento delas é que mudou muito ao longo do tempo. As eleições não são novas no Brasil. De uma forma ou de outra, elas estão presentes em todos os momentos da nossa história. Para se ter uma ideia, a primeira eleição documentada ocorreu ainda na primeira fase do período colonial, em 1532, para escolher o Conselho Administrativo da Vila de São Vicente, atual São Paulo. Durante o Brasil Colônia, as eleições tiveram um caráter mais local e só podiam votar os chamados homens bons, expressão utilizada na época para designar homens com linhagem familiar, renda e propriedade. A primeira eleição nacional em moldes modernos só foi realizada um ano antes da proclamação da independência, em 1821. Nela foram eleitos representantes do Brasil para as cortes portuguesas. E foi a partir da independência que o Brasil passou a definir as próprias regras eleitorais. A primeira Constituição, otorgada por Dom Pedro I, em 1824, criou a Assembleia Geral, órgão máximo do poder legislativo, composto por duas casas, o Senado e a Câmara dos Deputados, a serem eleitos pelos súditos do Império. O voto era obrigatório, mas só eram considerados eleitores os homens com mais de 25 anos de idade e uma renda anual determinada. Desse modo, até o fim do Império, somente 1,5% da população brasileira tinha capacidade eleitoral. Mas se você acha que a proclamação da República logo de cara ampliou o direito ao voto, está enganado. Na primeira eleição direta para a Presidente da República, em 1894, apenas 5,6% da população estava habilitada a votar. A participação de outras camadas sociais foi sendo ampliada aos poucos, ao longo do século XX. O voto feminino, por exemplo, foi instituído em 1932 e exercido pela primeira vez em 1935. Além disso, o direito ao voto no Brasil foi interrompido durante os períodos do Estado Novo, de 1937 a 1945, e do regime militar de 1964 a 1985. Somente a partir do processo de redemocratização do país é que as eleições diretas foram restauradas e o voto passou a ser permitido para camadas menos favorecidas da população, como os analfabetos. Com isso, o eleitorado aumentou consideravelmente e ultrapassou a casa dos 100 milhões. Outra importante mudança no processo eleitoral foi a introdução da urna eletrônica, a partir de 1996. Desde então, a Justiça Eleitoral vem aprimorando essa tecnologia e, em 2012, implantou a urna eletrônica com reconhecimento biométrico. Atualmente, a votação eletrônica é utilizada em todo o Brasil, com ganhos reconhecidos na agilidade de votação e apuração, além da redução de fraudes eleitorais. Oportuniza a todos votarem em um equipamento que torna o voto idêntico para todo mundo. Ninguém está interpretando o seu voto. Você digita e a informação que você deposita é a lida. Antes, na cédula ainda em papel, você escrevia o número do seu candidato ou nome, mas alguém lia e interpretava. Então, a urna automatizou e eliminou esse tipo de fraude. E no próximo bloco, TVA prepara a cobertura completa para este domingo, dia do primeiro turno das eleições. A gente volta em instantes. Na semana em que será realizado o primeiro turno das eleições, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral de Santa Catarina concedeu uma entrevista à TVA. O desembargador Leopoldo Brigman falou sobre os preparativos para o pleito e deixou uma mensagem aos eleitores catarinenses. Como está a questão da identificação biométrica nessa eleição? Em 2020, nas eleições para prefeito, a gente teve aquela questão da pandemia, existiam algumas restrições. Como ficou essa questão para essa eleição? A biometria, nós temos no Estado de Santa Catarina, é o Estado que mais tem biometria realizada. Tem 80 mil eleitores com biometria realizada. Na terça-feira, recebi uma ligação do ministro Alexandre de Moraes, que vai usar o Estado de Santa Catarina como piloto, já para a próxima eleição, para fazer o teste da biometria, que acontecerá também a novidade nessa eleição, na frente do Tribunal Regional Eleitoral, que é a escola Henrique Stoddick. Ali será montado um plano piloto para a biometria. O que é isso? O eleitor vai fazer a sua votação normal. Votou, a gente convida. Seu Paulo, o senhor quer votar na urna eletrônica usando a biometria, que a nossa próxima eleição será 100% biometria, porque nós temos pouco ainda para terminar, e não terminou-se por causa da pandemia. Então, esse plano piloto já é um compromisso do TSE com o Exército, foi combinado dessa forma, que a próxima eleição será 100%, repito, via biometria. Ali o cidadão votou, a gente convida para ele passar na urna eletrônica, para ele tirar a chave da urna com a biometria para ela funcionar, aí ele vota. De brincadeira. Para ver se aquilo efetivamente funciona normalmente como a gente pretende. Mas na eleição deste domingo, as pessoas... Sem biometria. Sem biometria. É só a documentação que leva. Principalmente o documento com foto. Pode ser qualquer um. Ali eles identificam na hora se o senhor é eleitor naquele local ou não. Então, enfim, tendo uma foto, está resolvido. Esquecer o título, não tem problema. Qualquer documento com foto, seja do trabalho, seja uma carteira de motorista, seja uma carteira de identidade, enfim, esquecer o título em casa, não tem problema. Há a possibilidade de se identificar o eleitor. Santa Catarina sempre foi referência no Brasil na questão da totalização dos votos. Até porque aqui fomos pioneiros das iniciativas, não só na informatização, na totalização, como no processo de votação. O TR trabalha com algum horário, com alguma meta de horário para encerrar os seus trabalhos nesse dia, no dia 2? Não. A totalização hoje, ela é totalmente realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não é mais por Estado. Por quê? Porque chegaram à conclusão, e isso foi também apurado pelo Exército, que diz o seguinte, olha, vocês têm 27 janelas abertas para a possibilidade de um hacker entrar no resultado. Ou seja, no encaminhamento do resultado. Perturbar a saída do resultado. Eu vou explicar. São 27 janelas. Nós não podemos correr esse risco. Transferir, então, tudo para o TSE, uma janela só. E lá vai ser feita a apuração. E lá vai sair a totalização. O que eles não querem é 27 janelas de alguém que possa perturbar a leitura do QR Code que está no boletim de onda. É só isso. A totalização é lá. Por isso que o TRE, de forma pioneira, criou o QR TOT. Para quê? Para que o senhor, junto com o Ministério Público, se assim o quiser, o senhor também pode fazer. Se o senhor tiver capilaridade no Estado, o senhor pode fazer a apuração in natura, na hora. Saiu o boletim, o senhor pode fazer a leitura. Então, esse resultado aqui é o que o TSE vai divulgar no final da noite. Agora, não trabalhamos com horário. Por quê? Porque o Ministério Público tem a capilaridade dele e tem o momento dele. Como o TSE também tem o momento dele, porque na hora que sai o pendrive do resultado, ele vai para o juiz, o juiz manda para o TRE, TRE é TSE. Vai ter um delay nesse ponto aqui, nesse terreno de tempo. O Ministério Público não. O Ministério Público vai ler na hora. Então, há uma possibilidade disso, do resultado do Ministério Público sair antes do que o TSE vai divulgar. O senhor, emagador, no final dessa entrevista, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o eleitor catarinense que vai às urnas neste domingo. A mensagem, repito, é calma. O país está polarizado. Nós não temos absolutamente nada com isso, obviamente, mas isso não quer dizer que precisa alguém se movimentar de uma maneira violenta. A eleição é o ato mais sagrado que existe no país. Então, por isso, tem que ter calma, tranquilidade e eleger aquele que você quer para mudar o que não está bem para você. Ou seja, eleja aquele que você quer com tranquilidade para não haver tumulto, não haver confusão, porque ninguém precisa disso. Nós temos que ter calma. Em qualquer ato da vida, em qualquer ato de trabalho, a calma é a única forma que existe para se alcançar o objetivo maior, que é a paz integral. A entrevista completa está sendo exibida ao longo da nossa programação e também está disponível em nosso canal no YouTube, arroba Assembleia SC. E a TVA vai estar ao vivo neste domingo durante todo o dia, trazendo toda a movimentação dessas eleições. Estarão envolvidos profissionais da TV, da rádio, agência, redes sociais, sala de imprensa, especialistas e parceiros pelo Estado. A programação começa às sete e meia da manhã e segue até o final da apuração. Os veículos de comunicação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina vão fazer uma cobertura especial das eleições deste domingo, com início às sete e meia da manhã até o encerramento da apuração pelo Tribunal Regional Eleitoral. Serão quase dez horas de programação ao vivo, com análises e reportagens produzidas pelos profissionais da TVA, da Rádio AL e da Agência AL e distribuição para todo o Estado por meio da assessoria de comunicação da Assembleia Legislativa. As mídias sociais do Parlamento também vão participar da cobertura, veiculando as informações em tempo real, durante todo o dia de votação e apuração. Hoje a gente sabe que não existem mais veículos de abrangência estadual, assim, em Santa Catarina, tantos fora emissoras de TV que cobrem, mas elas têm uma programação nacional a cumprir, então vão fazer a sua comunicação, porém em horários mais restritos. E eu tenho a sensação que as pessoas gostam, que não querem saber. Então a gente vai prestar esse serviço como parte da nossa contribuição e do nosso papel, como comunicadores do Poder Legislativo. Na TVA, a cobertura ao vivo começa às 7h30 da manhã de domingo, com informações sobre a votação e participação de especialistas. A transmissão será feita via internet, TV a cabo nas principais cidades do Estado e em sinal aberto na Grande Florianópolis e em Blumenau. A TVA também terá equipes que trarão informações ao vivo da sede do Tribunal Regional Eleitoral, em Florianópolis. Correspondentes espalhados pelo Estado vão participar da cobertura, incluindo jornalistas das TVs Câmaras de Lages, Joinville e Blumenau. Será um dia inteiro de programação ao vivo na TV do Parlamento catarinense. A gente decidiu aqui em conjunto fazer essa transmissão ao vivo a partir das sete e meia da manhã até a proclamação dos resultados aqui em Santa Catarina para que as pessoas realmente possam acompanhar e nós vamos estar ao vivo aqui da Assembleia, dos estúdios, do plenário, do hall. A gente tem uma parceria com o TRE que também vai fazer o teste de integridade das urnas aqui na Assembleia. Nós vamos ter equipe no TRE, estamos contando com a parceria das câmaras municipais e até de emissoras privadas no interior que vão fazer entradas ao vivo, que vão mandar boletins para a gente ter uma visão bem abrangente de tudo que está acontecendo no dia 2 de outubro em Santa Catarina. Todos os veículos de comunicação do Parlamento terão uma programação especial no dia da eleição. Na Rádio AL, o ouvinte poderá acompanhar reportagens sobre os deputados estaduais eleitos e a renovação do Parlamento. Na Agência AL, o resultado das eleições será apresentado de forma detalhada. Nas redes sociais, um pouco dos bastidores da cobertura e destaque para as informações em tempo real. Além de informar a população catarinense, todo o material produzido ao longo do dia será disponibilizado para os veículos de comunicação de todo o Estado, numa ação conjunta com a sala de imprensa do Parlamento catarinense. A gente sempre trabalhou tudo de forma integrada, né? Os nossos veículos, a TV, o rádio, a agência de notícias, o portal e as redes sociais. Então, as pessoas vão poder escolher porque meio elas querem acompanhar. E antes de encerrar, a gente lembra que a partir de segunda-feira, as atividades do Parlamento catarinense serão retomadas de forma integral. Nas últimas duas semanas, elas estavam suspensas em função do calendário especial adotado por conta do período eleitoral. Os 40 deputados estaduais retornam com atividades normais na Assembleia Legislativa. Com a retomada integral, na próxima segunda-feira, dia 3 de outubro, voltam as reuniões de comissões permanentes, sessões ordinárias, audiências públicas e seminários. Os atendimentos feitos pelos deputados em gabinetes também serão retomados. Os parlamentares usufruíram desse período eleitoral de um calendário especial para não haver influência em relação às campanhas. Mesmo com esse intervalo, as sessões previstas para 2022 seguem o cronograma. Houve antecipação de encontros e ampliado o volume de reuniões por dia. A prática ocorre desde o início dos anos 2000 em anos eleitorais. E visa manter o fluxo de matérias em deliberação. Com a retomada, a expectativa é o recebimento do projeto de lei orçamentária que pode chegar ao Parlamento ainda nesta semana. E o Destaques da Semana fica por aqui. Mais informações do Parlamento você confere ao longo da nossa programação no nosso site ou nas redes sociais. Continue com a gente e até mais! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL